Vamos! Esse aqui não é câmbio manual, né? Então, ele meio que decide quando que ele vai mudar a marcha. Ó, sai de frente um pouquinho, entra o controle de tração de qualquer jeito mesmo, sem querer. Ah, mas ele faz curva esse treco, ó. Vai um pouquinho de frente. Esse interno dele é bonito. É meio que inspirado num... Meio que inspirado num... Num avião, eles falaram. Mas mesmo, bonitinho. Ele é... Por ele ser um SUV, sai um pouquinho de frente. Mas... E tem o centro de gravidade um pouquinho mais alto, né? Mas vamos ver. O carrinho com marcha é chique, né? Pra pista é chique. Ó. Diferente do 3008, ele tem uma... Uma frentinha que entra mais, logicamente. Controle de tração, ele quer entrar, não tem jeito. Tá entrando o ABS, até. Então, você fica meio querendo... Deixando ele... Deixando ele... 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 Muito na freada pra puxar a marcha. E aí, ele não tá gostando da ideia, não. Vamos. Diferente da... Do volta rápida no... Da super licença, aqui a gente sai parada. Então... De repente, você vê que você não fez. Aí, você quer aniquilar mesmo. Não, ao contrário. Você sai de casa querendo aniquilar. Não, aniquilar foi depois. Era massacrar e depois aniquilar. É, você sai de casa querendo massacrar. A casa é só, de repente, você vê que você não fez. É. E foi lá. E foi olhando pro Gerson ou não viu como Gerson? Pro Gerson. Vai pra cá, né? Não, pra lá. Pra lá. Vai lá? Silêncio. Eu vou dançar o dólar agora. Música